O que é isso senhor? A gente tá se rendendo já, velho? Na real, é que eu tava testando o solo, eu vi que ele tá meio mole aqui Mas tá tranquilo Algum problema aí, senhor? Não, tranquilo, eu só queria ver aí que tava ajoelhado aí Não, não, é que na real eu tenho uma religião, aí eu também tava aproveitando também Mas eu não vi que o senhor tava ali Tranquilo, só que daí deve ficar no meio da rua, hein Não, tranquilo, tranquilo, próxima vez eu faço na calçada pra ficar de boa Tranquilo, valeu, vou trabalhar Puta que pariu Sem querer eu apertei Z, velho A parada ajoelhou no meio da coisa Tô armado? Tô não, nossa, ainda bem, velho Não tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver o inventário Ah, caramba Não, vou pegar meus negócios de volta Ah, mano, coleta, tá ligado? Eu queria ter um bug aqui no servidor Que eu não tava conseguindo apertar Tab E nem Esc Aí eu saí do jogo Agora eu voltei e tava tipo como eu tivesse renascido, velho Nada disso, eu vou querer de volta umas minhas coisas Eu tinha uma K, um Rambo Eu tinha uma Bazuca Eu tinha um Míssel Eu tinha 38 casas e 24 carros, mano Se eu não tiver isso tudo Eu quero de volta, mano Não vem com essa não, tio A história tem que ser bem contada Pra não ser mal falada Ó, chegando aqui É o seguinte, mano Deixa eu ver aqui Eu não comprei aquele carro, né, mano Ih, o que é isso? Que carro é esse, mano? Esse carro aqui, né? Esse carro aqui não é meu, não, velho Calma aí Vamos ver o que vai Oxi Ué, mano Como assim? Esse carro aqui não é meu, velho Perdi arma Perdi carro Mano, tá muito estranho isso aqui, cara Vai ter que achar o prefeito disso aqui, cara Cadê o prefeito, mano? Vamos ver se o prefeito tá por aqui, velho Nossa, vai ficar assim não, né, mano Eu vou pra um cantinho aqui Onde que ninguém aparece Vê se não O prefeito aparece do nada, né, tio? Tá ligado com o prefeito, né? Nossa, que neblina é essa? Meu Deus do céu, mano Esse estraga o vídeo, cara Alguém sabe desativar essa merda? Só alguém souber desativar isso aqui, mano Vai ganhar um real, mano Um real, velho Que negócio chato, velho Deixa meu carrinho aqui paradão, mano Vou chamar um Um cara da lei aqui, mano Olha o que eu vou mandar pro cara, ó Hello, help me Here, for please Be call to you Eu não sei nem o que eu tô escrevendo, mano Só tô chamando aqui o prefeito, tá ligado? Eu quero resolver esse negócio aqui Arrum que eu vou ficar sem minha arma aí Já saiu a neblina, ainda bem, velho Tem que ver se ele tá aí também, né? Alô, prefeito Deixa eu te falar Eu perdi O que é aquilo ali, mano? Tem uma criança aqui dentro? O que é isso? Caraca, que susto, chapéuzinha Fica na criança, mano E aí, mano? Cadê o admin, tia? Cadê o prefeito, mano? Vai resolver isso aqui pra mim, velho Não precisa ficar assim não, cara Mas foi de volta, velho Admin acendeu Cadê o cara? Cadê o... Hello, hello Onde você tá? Que eu não tô te vendo O que que o senhor precisava? Embar do carro? Cadê o cara, tia? Tá de você Tá de sacanagem, mano Você tá dentro desse carro aqui Que eu não tô te vendo Tranquilo Tranquilo Eu vou ver o que eu faço com esse carro aqui Muito obrigado aí Tá ok, tá ok Se você quiser ficar com ele Sem problema, tá? Tranquilo Eu vou pensar aqui Qualquer coisa eu fico Eu não sei Eu vou ver ainda Muito obrigado aí Que eu não ajudo Beleza Teve bastante coisinha nova aí Tranquilo Eu vou dar uma olhada agora nessa parada aí Vai lá na aplação pra vocês Eu tô amando a logo É, eu vou dar uma olhada lá agora nisso aí Muito obrigado, senhor Vai lá, vai lá Boa Aí você fala assim Por que que você não pediu sua arma? Mano, o cara é um policial, meu tio Eu não vou pedir minha arma É um policial Daqui a pouco ele vem atrás de mim E pegar aquilo ali Eu cortei a maioria das coisas que a gente falou Porque não tem nada a ver com o RP, né? Tranquilo, né? Então vambora ali Que eu quero ver o que ele falou O negócio da praça, velho Não tem polícia nenhuma aqui, né, mano? Que se dane, então Ufa, eu pensei que era a motinha da polícia Olha aquela loga ali, mano Caramba Hum, arranhar, vai arranhar, hein? Essa era açoalha aqui, velho Porra Ixi Ixi Que porradão foi aquele ali, velho Caralho O menino ali tá Tá bravo, hein? Caramba Deixa eu dar até uma reparada aqui Cuidado que a menina tá brava aí, hein, mano Caralho Meu Deus Foi sem querer Que isso Acho que é melhor você chamar o Samu pro cara aqui Eu vou Eu vou chamar Meu Deus Dá um corre rápido Dá um corre rápido Senão pode dar uma ruim pra você, hein? Ele tá perdendo muito 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 ketchup do corpo dele, ó Pior que é pai de santo Isso aí Depois vai jogar no demônio Aí eu já tô saindo de perto Uma boa tarde Bom sucesso aí na sua Na sua ajuda Não, me devolta aqui Eu que consigo Que sim, filho aí, tio Tá doido, porra Olha lá O cara jogando praga pra cima dos outros, irmão Olha o tamanho daquela placona lá em cima, velho Vamos dar pra ler de direita O que que tá escrito lá, mano? Acho que tá Lumatic O que que lá de cima? Cidade Lumatic Mano, aí tá de sacanagem Não dá pra ler Qual é meu gráfico Pode ser, né, mano? Pode ser, pode ser Por isso que eu tô Infelizmente eu acho que eu vou ter que pegar uma AMD Em vez da NVIDIA Porque o dinheiro tá foda, mano E só dá pra pegar uma AMD Pra ficar com um precinho bacana Parcelado, tá ligado? Nós não tá com grana, assim Nós parceira Eita Chegou lá, mano Olha lá Agora dá pra ver direito, ó Cidade Lumatic E roleplay Botar uma placona lá, mano Que top Os caras tão investindo aí na cidade, mano Gostei, mano Será que deu ruim ali? Será que chegou? Ixi Ixi Que que é aquilo ali, velho? Ih, o cara já jogou a parada A mulher ficou doida Olha lá, mano Ó, só pra avisar Eu não tenho nada com isso, senhor Eu sou o cara da lei Não tenho nada a ver com isso aí Ô, senhor Ih, sim Não, calma Não, não, não É, eu sei Chegaram enquadrando Só pra avisar aí Não, não Calma aí Porque você tá devendo Eu tô muito nervoso, filho Não, não Que isso Eu só tô falando Só que não tem nada a ver com isso É mesmo? Chega aqui Acompanha aqui Nós aqui, cidadão Puta que pariu Que caralho Não tem nada não, senhor Acompanha nós aqui E essa moto aqui É um cara da lei Trabalhador Vai ver igual Não, eu sei Eu já tô avisando pro senhor Pro senhor não ficar muito preocupado com isso Eu acho que o senhor deveria investigar aquilo ali Que tá acontecendo É o que, senhor? Não entendi Acompanha no cartório Não, não tem nada não, senhor Não, não tô tranquilo É, você tá muito assustado quando vê a gente, pô Não, é porque você chegaram enquadrando Passa na parede ali É porque tem um cara caído ali, né? O senhor podia pensar que era eu Mas tá tranquilo Só meter uma porrada nele e foi Averigua lá Jamais, jamais faria isso Averigua lá se foi ele Averigua lá Eu cheguei aqui e ele já tava caído ali, senhor É, o senhor tá se assumindo, né? Não, senhor Eu vi um cara caindo no chão Eu tô me assumindo Filha, fica tranquilo Fica de boa Se você não tem nada a ver Por que você chamou a gente? Tá tudo assustado Eu não chamei vocês, senhor É isso que eu tô falando Tá em choque do que, filho? Porra Eu não tô em choque, senhor Só tô respondendo Esse cabelinho verde aí De alface aí Ué, mas aí É o que? Não pode, não? Cabelo verde? Pode abaixar a mão aí, senhor Tudo bem, senhor Correta essa peruca aí, filho Que tá feio pra caralho, hein? Peruca, senhor Isso aqui é cabelo Foi caro É o que, senhor? Tá com o veículo Aqui, cidadão? Sim, é aquele veículo verde Lá do outro lado Lá é meu, senhor É essa daqui? É a moto aqui? Não, não, não Na verdade Na verdade Eu vim a pé, senhor Eu acho que eu vim Eu vim a pé Eu vim a pé Não Verifica aí Ele assumiu que tava com o veículo Verifica aí Eu não sei se o veículo tem alguma coisa, véi Merda Ele trocou o veículo Então como que eu vou ver, rapaz? Filho, presta o RG aqui, por favor Calma aí, filho Ué, de novo? Não, senhor Entendi Vou verificar o teu RG aqui Não, não Reloche Ah, vai sair aqui, senhor Eu quero ser atropelado, não Não Calma aí Eu acho que aquele cara ali Era o mais importante Tá quase morrendo, hein? Saiu muito O ketchup dele Mas tá tranquilo Pegar aqui o RG no teu bolso aqui, tá? Tranquilo, senhor É... Esse carro aqui verde é teu, filho? Tá, senhor Acho que sim Deixa eu ver aqui Se é o... Placa dele aqui É, esse aqui é o meu, senhor Copom Copom Informa pra mim o... Esse carro consta como... A placa desse carro aqui Não, esse carro aqui é meu, senhor Que isso, senhor Estão me acusando por causa do meu cabelo, senhor Não entendi Já tô metendo um louco aqui, tá ligado? Nada a ver É... Tem alguma coisa dentro desse carro aqui? O senhor tá tão assustado aí? Não, senhor Não que eu saiba, né? Eu deixei ele aqui Só vou ver Só vou averiguar esse carro aqui Vou averiguar, senhor Tem nada a esconder, não Abre esse porta-mola aí Meu Deus do céu, mano Não tem nada não, senhor Tá vazio Aqui, só... Maconha? Você é maconheiro? Não, nada disso, senhor Ô, Steve Ah, não, mano Esse carro tá cheio, velho Então, filho Você sabia que é proibido por lei, né? Você não tá com essa maconha aqui no carro Não, senhor Eu não tenho nada, não, senhor Outro tipo de maconha É... A partir de agora, o senhor tá preso Que isso, senhor Não tem isso, não, senhor Eu acho que o meu carro tava aberto aqui Aquela mulher botou aqui É... Pode levar Chama o policial aí pra levar o carro O senhor tá preso, tá? Meu... Vou pegar a viatura, peraí Eu acho que o senhor Eles tão me confundindo aí, senhor Acho que não... Aquela mulher que tava aqui Que bateu naquele cara Tá te animando aqui, ó Meu Deus do céu Por que que eu falei que esse carro é meu? Tá que pariu, mano Olha aí que merda que dá, velho Não, senhor Isso aqui não é meu, não, senhor Aquela mulher deve ter colocado aqui Você viu que ela até sumiu? Ela sumiu daqui Calma aí, filho Calma aí, relaxa Por que você tá nervoso quando me viu? É porque o carro tava com B.O., né? Eu acho que não, senhor É porque o senhor chegou enquadrando Achei que era comigo Era o único ali Não dá de bobo não, filho Chegando logo Não, não, não Enquadrando não Cheguei com a moto Chegou três motos Eu achei que era comigo, ó Mas o mais importante Cadê aquela mulher que bateu no cara ali? Vocês deixaram aí, ó Relaxa, depois eu vou pegar ela Ah, mas aí ela me botou um monte de coisa no meu carro aí Agora é culpa minha Caralho Então eu estou assustando isso no ano Que ela colocou isso aí no seu carro Exatamente Porque eu não tinha nada aqui, senhor A gente vai pegar o negócio aí direitinho, entendeu? Tranquilo, senhor Entra na viatura ali É, verifica isso aí Porque por causa dessa mina aí Tá certo, mano Entra aí no cantinho aí Meu Deus Por que que eu vim com esse carro Não lembrava que tinha coisa, velho Oi, Steve Eu vou levar aqui, tá? Trocou o carro Eu achei que tinha sumido as coisas, velho Ah, que merda, velho Rapaz, Steve Tá protegido mesmo Tá até com o capacete dentro da viatura Toda a segurança, né? Ô, senhor Vamos falar a verdade Que o lado não é meu, não, senhor É não, filho Aquele carro ali é novo, senhor Carro novo? Eu escuto isso todo dia, por É novo, senhor Carro novo Carro não é teu É porque Eu escuto isso todo dia, pastor É porque eu fiz a troca lá na concessionária Que meio que foi obrigado, né? Retiraram as linhas de carro Tive que retrocar, né? Esse carro aí é novo Não, sim, sim Inclusive eu tô com a devolução aí Do meu dinheiro aí Do meu carro que foi Então, aí o meu Que o prefeito tirou O meu e ela até vender agora, mas A mulher me ferrou Mano, eu tô inventando aqui Pra ver se eu diminui minha pena Cuidado com o carro aí, senhor Cuidado com o carro aí, senhor Isso aí reclama com o governo Não é comigo não Não, isso aí não pode ficar assim não Eu quero um advogado Vocês acabaram de quebrar meu carro ali Relaxa, filho Entra lá que a gente vai te liberar Pra chamar teu advogado, viu? Ah, tranquilo Até então só tá detido Ah, por favor Mas aí eu Por causa da mina lá Eu tô te sentindo detido Entra aí Positivo Entra aí Qual que 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 aconteceu com esse aí, Tive? É Isso aí tava com maconha no carro Ele belazão no carro aí Aí chegou pra lá Deu uma de bobo Caralho Cheguei lá Ele ficou meio assustadão Tá ligado Não, não Mas aí foi culpa da minha Ah, tá, tá Mano, eu não sabia Que tinha nada daquele carro Não, não Aquela mina lá Bateu naquele cara Eu vi E provavelmente Ela botou as coisas no meu carro Fica de boa Fica de boa Se for isso A gente vai averiguar, mano Ah, tranquilo Mas aí eu fico aqui Por causa dela É Forma as unidades aí Pra trazer essa Essa mulher aí pra cá Entendeu? Puta que pariu É sério Até então só tô detido Se ela não aparecer pra Pra fazer o A verificação disso daí Que o senhor tá falando O senhor vai ser Encamada pra DP Ah, que isso Eu tenho que assumir B.O. dos outros Aí não Ah, ele Deixei meu carro ali aberto Por causa disso Vamos ter que trancar os carros Vou falar pro senhor Aí CDP lá CDP tem um paulão Falar pro senhor O cara tem 25 só mole Conheço Conheço os caras De lá Pra ficar tranquilo É, o paulão O paulão é novo lá Olha pra minha cara Você acha que alguém Vai encostar em mim, senhor? Ai, ai Cara, tem um Cara todo paraíba aí Tá maluco Nossa Eu só sei que eu tô Fazendo maluco aqui Eu estou aqui E não era pra estar aqui Aí Quem tinha que estar aqui Não tá aqui É eu que tô aqui É o Paraíba, né? Só pedir o senhor Porque você tá aparecendo Não, não, senhor Esse aí tá com cara De ser o baiano, hein, Chico? Nada disso, senhor Sapato vermelho Cabelo verde Roupa preta Baiano, famoso Nada disso, senhor Eu sou um mero trabalhador Que foi Certamente enganado Por a mina ali Botou as coisas Escuto isso aí todo dia Esse palhaçado Informa o coronel aí Que esse Esse cara tá aqui Chama o escrivão aí Manda o Não, eu quero um advogado Eu quero um advogado Por lei eu tenho o direito É um advogado Fica tranquilo Eu vou tá chamando O tenente coronel O escrivão aqui Posso falar Que eu vou te desagir Mas tu vai chamar teu advogado Não, mas aí Como é que eu vou chamar o advogado? Vira de costa aí Vira de costa aí Eu vou te dar teu celular O correto é O governo me ofereceu um advogado Não? Você quer Você não quer chamar no teu telefone não? Não, quer no meu telefone Não tá aqui comigo Eu vou ver se tem advogado aqui Pera aí Calma aí Eu vou chamar aqui então Você quer um do governo então Você não tem dinheiro pra pagar advogado? Não, dinheiro eu tenho Só não conheço um advogado É que eu nunca precisei Sou um cara honesto Eu vou ver se tem aqui Oi, 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 oi Vai dar muito bom isso aqui Já conseguiu? Conseguiram pegar uma mulher Estão trazendo ela aqui Tá que pariu Vai dar muito bom Positivo Sim, onde você tá indo? Ele me mandou pra mim Junto com ele Ô, ô, ô Vai dar bom de mim rapaz Tá maluco? Ué Ele falou que era pra ir com ele Não entendi Você que mandou isso Calma aí, Steve Calma aí, Steve É pra seguir você, Steve? Positivo É pra ele me seguir Ah, vou seguir aí Desculpa aí, senhor Dá bom de mim, rapaz Tô seguindo o senhor Só que tá pedindo Tem o telefone ali Só liga aqui Só liga aqui, tá? Mas eu vou ligar pra quem? Acabei de falar que eu não conheço um advogado Não, meu Deus do céu Vamos ver se tem disponível aqui Por favor Meu Deus Ele vai trazer aquela mulher, velho Que que eu vou fazer, mano? Eu vou ter que misturar a história, velho Eu tenho que reduzir isso Não vou ficar muito tempo lá, velho Caralho Vai dar muito ruim isso aqui, velho Chamei um advogado aqui Vamos ver se vem, né? Tudo bem, senhor Só quer ganhar dinheiro Não quer trabalhar Aí fica difícil Enquanto você tá querendo trabalhar Aí eu ia ter que ficar aqui Trabalhar com maconha no carro, né, filho? Não, mas não era a minha Aí você me complica também Aí você vai ter esse vagabundo Aí tava com maconha no carro aí, ó Não, nada disso Não era a minha, não Porra da maconha tá na merda Do seu carro verde lá E você vai falar pra mim Que não é só Não, não Deixa eu explicar a situação Deixa eu explicar a situação Eu tinha acabado De trocar meu carro, né? Troquei meu carro lá na concessionária Deixei meu carro parado lá Aí ele pegou e vistoriou meu carro E tinha outra coisa dentro Vem aqui, senhora Então você deixa a merda do carro aberta É isso que eu tô entendendo Ué, eu deixei Porque eu fui dar uma volta na praça Senhora A praça é cheia de roubo Vem aqui, por favor Você não tá nos Estados Unidos, não, meu irmão Você tá na porra do Brasil Cheio de bandido nessa merda Então, mas aí eu vou ter culpa, senhor É o que eu acreditei na segurança, né? Eu acreditei na segurança, senhor A mulher que foi solicitada aí, ó É, ia ter que ver com ela aí, ó Ela que é agressora aí, ó Cheguei lá e ela já deu uma porretada Mas peraí, peraí, peraí Você falou que ela colocou o Bel no teu carro, tio Ah, então Mas ela é a única que tava perto lá, né, senhor? Peraí, eu coloquei Não, não O senhor afirmou Não, não Eu falei que ela tava perto lá Eu falei foi isso Ela é a única que tava perto lá Meio brava Peraí, peraí Batendo nos outros Estive Estive Ele não falou o que ela colocou? Sim Ele não falou o que ela colocou? Não, não Acho que o senhor estão meio confundindo Eu falei que ela estava perto Eu falei que ela estava perto Que ela tava meio agressiva lá E bateu no senhor lá É o nome de palavra, não? Não, senhor Mas aí eles estão falando uma coisa que eu não falei Isso aí é safado, rapaz Gostando de dar bom de ir nos outros Não, não, senhor Vocês estão confundindo isso Não, não Eu falei que a senhora tava perto lá Cala a boca Cala a boca aí Ela tava perto lá, senhor Cala a boca, Fih Você não entendeu ainda, não? Peraí Peraí, peraí Não, senhor Você afirmou que ela colocou no seu carro Agora ela chegou aqui Você tá falando que não O senhor tem que provar isso aí O senhor tem que provar O senhor tá falando que eu falei uma coisa que eu não falei Irmão, você quer provar o que? Você tá dentro da porra do seu veículo Ah, então tá bom Então eu falei Então eu tenho que confirmar Então o que eu falei Mas eu não falei Já configura dois crimes Já configura dois crimes Calúnia e tráfico de droga Pode? Não, eu não falei nada, senhor Tá botando falar na minha boca Era advogada Se a senhora quiser abrindo um BO contra esse senão aqui A senhora pode estar abrindo um BO assim, tá? Eu não entendi A mulher bateu num cara Matou um cara com porrete E ela tá tranquila assim? Ele caiu Ele caiu de cima Foi ela Ele era meu amigo Era meu amigo Quem era seu amigo? Pera aí, eu não tô entendendo uma porra Aí, aí, aí Tô falando Tem que me soltar Isso, né? Tá tudo errado já Eu tava conversando com ele na praça lá Ele tava fazendo uma sessão de descarrega em mim lá Aí do nada Você tá falando que tá estranho, velho? Você tá falando que tá estranho, velho? Você tá falando que tá estranho, velho? Eu tô falando que tá estranho isso aí Vai dar muito ruim pra abrir isso, velho Deixa eu ver a pupila desse olho aí Vê a pupila aí Vê a pupila do olho dela aí Vê aí, vê aí Porque foi muito estranho Eu cheguei lá do nada e ela deu uma porretada no cara Acho que o senhor tá vendo coisa O senhor tá vendo o vermelho, hein? O senhor tá vendo o vermelho dela aqui, hein? Isso, isso, toca nela Vai ficar o Zé Bigodinho ali falando da Zé Foguinha aqui? Que porra é essa? Ah, eu só tô falando que eu vi, senhor Eu vi isso Eu vi isso Aí, senhor, meu cabelo de alface aí, ó Eu vou te falar o que eu vi Se você tá me dizendo que o que você viu vale Então eu vou te falar o que os meus soldados viram Meus soldados viram droga dentro do seu veículo Então isso já vale, né? Já consegue Mas aí eu tô falando que eu vi ela batendo Não vale, não? Você tá falando que você viu ela batendo Beleza, a gente pode bater nela aqui embaixo Ninguém vai saber Ué? Como é que é o negócio? Não, é pra prender só, pô Ah, peraí E essa corretona de ouro aí, filho? Arrumou essa corretona aí? Isso aqui é trabalhando, trabalhando É minha Pode fazer uma pergunta? Uma corrente de 10 mil reais trabalhando Que tipo de droga o senhor achou no carro dele? Maconha É igual o cabelo dele aí É igual o cabelo dele Não, não, esse aí não era meu não, filho Não era meu não, mas eu sei que vai dar ritra ali Mas esse cara aí Esse cara aí, eu tô achando o seguinte Ele tá fazendo apologia a maconha O cara tá com cabelo de maconha Aí, aí, aí Tá vendo aí? Eu quero um advogado que isso aí, ó Isso aí já é... Eu mereço um advogado aí Mas eu não tenho advogado aí O governo tem que me oferecer um, ó Eu acho que não tem na cidade não, hein Aí fica difícil O advogado não tá recebendo salário, tá de greve Puta que pariu Vai tá ruim de qualquer jeito Eu tô enrolando, velho O advogado não tem advogado O governo fornece... O advogado tá por ninguém Como é que vai ficar isso aí? Eu já falei minha parte, já Não, eu que te pergunto, cidadão Como é que vai ficar aquelas porra lá dentro do seu carro? Eu só falando pro senhor Que não era meu Eu deixei meu carro ali Como falei pro senhor? Eu acabei de trocar meu carro Acabei de trocar meu carro na concessionária lá Não, o carro é meu O carro é seu Você é responsável pelo que tem dentro dele É, fazer o quê? Isso aí é verdade Mas aí não era meu não Mas tá tranquilo Filho, até que você prove o contrário, filho Não é seu, mano Essa cara pode se reduz Essa pena, demônio É, vira pra mim que eu vou estar algemar no senhor Aí o senhor vai estar sumindo esse BO aí Entendeu? Tranquilo, tranquilo E dessa não Correto é achar droga e prender E quem morre Quem morre ali com uma paulada na cabeça Fica solto, tá certo Correto É, quando a gente chegou lá Ela tá em cima do cara mesmo Mas quem morre com uma paulada na cabeça Vai pro caixão, pô Eu sei, mas aí quem mata Fica solto Com braço cruzado, tá ligado? Tá tranquilo Você tem prova que foi ela? Ah, meu olho, Ana Meu olho Tinha um cara lá também Ah, sim Tinha um cara lá Tinha um cara lá na praça lá Quando vocês chegaram lá Tinha um cara lá olhando pra ver Quando eu cheguei, realmente Ela tava em cima do cara Lógico Eu tava ajudando ele Pedindo ajuda Ela confessou pra mim, senhor Ela confessou pra mim Que bateu nele Você agora tá preso, então, tá mesmo? Vem pra mim, Ed, costa aí Aí, vou, vou sozinho Caralho, vou sozinho Tá ligado Tá ligado? Eu não tenho culpa se eu sigo hierarquia militar aqui, porra Não, tranquilo, tranquilo Tá, e aí? Agora vamos papo de homem aqui Chega de moleque Beleza? Onde você arrumou aquela merda lá? Ah, eu vou falar pro senhor que não sei Eu tô falando a verdade Não, eu não sabe Ninguém sabe de nada Ninguém A casa já caiu Eu tô falando pra você pela quarta vez Eu acabei de trocar meu carro na concessionária Mas tá tranquilo Seguinte, ó A não ser que A não ser que o dono botou dentro Pode ser Peraí Cala a boca Eu vou te dar o papo aqui Seguinte, a gente vai fazer o relatório da tua conta bancária, entendeu? Eu vou pedir a ordem do juiz E se constatar alguma transação a mais do que o salário que o seu ganha Só vai se fuder Porque a gente vai abrir o mandato e vai pegar todos os teus bagulhados pra cá Tranquilo, pode abrir, senhor Pode abrir, não, pode abrir Eu tô tranquilão Assume essa porra aí Não, eu vou ter que assumir que o carro é meu Só brigado, né? Mas não tinha nada meu lá, não Então eu falei pela quinta vez Acabei de trocar o carro Não tem como eu fazer, senhor Vai me ajudar e eu te ajudar ou não? Eu só tô falando a verdade pro senhor Acho que ele quer conhecer o Paulão aí, mano Deixa eu te falar Já falei pra ele do Paulão Se a gente sair daqui Se a gente sair dessa porra aqui, meu irmão Se você me fizer gastar gasolina, pneu Pegar meus homens e levar lá pra merda daquela prisão lá no norte O trem vai ficar feio pro seu lado lá Mas de qualquer jeito vai dar nisso, senhor Eu vou falar Beleza Vou falar que rodou como Jack, hein? Eu posso pedir pro Paulão fazer carinho ao invés de judiar Entendi Mas aí eu vou ter que falar pela sexta vez Que acabei de tirar o carro da concessionária Eu só tenho isso pra falar Seguinte, tem ideia mais não, Steve Vamos passando Libera a moça aí, libera a moça aí Libera a moça aí Tá liberada Isso aí, correto, correto Libera quem faz as coisas erradas Obrigada Nada, viu? Obrigado pela informação, viu, senhora? Se tiver prova dela, não vai preso Claro Não, tranquilo, tranquilo Se você me der prova Até que se prova o contrário Aquilo lá que tava no meu carro Vai matar muita pessoa ainda Agora o que ela fez Tá tranquilo Pois é Não vai porque a gente vai tirar das ruas Inclusive o seu veículo vai sair de rua também Tomara que tire Porque não era meu mesmo Tá tranquilo Chama o escrivão aí Pra fazer a prisão Chama o escrivão aí Tem um escrivão? Pera aí Vou chamar aqui Eu só acho que você tem que investigar o dono da concessionária aí também Porque Vamos, filho Me acompanha na sala aqui Vambora Isso aí tá tudo errado aí Isso aí tá errado Vambora Vou esquentar a tua orelha Vambora Não, tá tranquilo Vai, entra lá Senão eu vou te esquentar a tua orelha Vai Filha da mãe, mano Não precisa bater, não Esquentar a orelha ali rapidão Ai, que ruim Que Deus, velho Meu Deus Ah, isso aí não é eu, não Você não precisa Você não precisa falar Que colocaram no seu veículo Que sei lá o caralho Que você vai falar pra mim Mas você vai entregar ela pra alguém Pra quem você vai entregar essa porra aí? Ah, eu vou entregar pra ninguém aí, senhor Como eu já avisei Eu não vou falar que é meu Porque o negócio não é meu, ora Você trabalha de que, meu irmão? Você trabalha de que? Ué, eu entrego jornal Jornal? Nunca vi um jornalista nessa porra aqui? Olha, mas aí É a cultura que o senhor pode estar não vendo Mas aí a cultura no meu bairro Eu tenho essa de jornal ainda Eu sou da comunidade Lá do norte Do jacaré? Exatamente, senhor Sabe o que é engraçado? É que lá na comunidade do jacaré Eles vendem maconha Ué, mas aí o que eu posso fazer? Lá em todas Praticamente todas as comunidades é assim, não? Não Como não? Você pega maconha com eles? A maconha é só na do jacaré, cidadão Deixa eu falar um negócio pra você Não é eu, hein? Você tem rolo com aqueles vagabundos lá? Não, não, senhor Eu só moro lá Você tem rolo com o meu filho lá? Que eu vou te dar num pau, filho Que filho? Você nem conhece o seu filho Você tem um filho lá na comunidade? Coronel, vem cá rapidinho, coronel Tem Não, tá do Rogério o seu filho, né? O Rogério Aquele vagabundo fudido lá Coronel, vem cá, coronel Não conheço nem o Rogério, não Beleza Vamos fazer o seguinte Seu veículo vai ter que ser retirado novamente Ah, vamos lá Mas eu acho ainda que você deveria investigar a concessionária, mas tá tranquilo Tá, coronel, deixa eu falar uma coisinha Pode conduzir no preso até o carro dele lá, o Chico Pega a VTE aí, Chico Pega a VTE Não tem que correr não, senão eu vou atirar nas costas, hein? A gente vai ter que fazer A gente vai abrir a boca aí, cidadão Por que que eu vou correr? A gente vai fazer ele abrir a boca É, você tá correndo não? Você tá correndo não, velho Não sou atleta, também não sou doido Eu tô em forma ainda, tá ligado? Ah, sim, mas o senhor tá com... Vou pegar o baratão aqui Meu Deus do céu, mano Entra no baratão aí, filho Esse carrinho aí Esse carrinho não dá medo não, tio Dá medo é aqueles carros do RJ Os caras que não usam, né? Nesse pessoal que usa Vambora, Steve Vai pegar Pode ir, pode ir, pode ir Ah, meu Deus do céu Agora eu vou ter que ir lá tirar o carro Porque reiniciou o servidor Aí eu vou ter que tirar lá o carro Pra... Pra prosseguir, né? Vai arrepender Isso aí, né? Imposto tá pra isso Tive o carro lá Sem caô, hein? Sem caô, hein, filho Se tentar caô aqui eu vou te passar Carô, senhor Não sou algum bandido, não, senhor Opa! Ou é? Ah, mano, aí vocês estão de brincadeira, mano Aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Tá armado, tá armado Agacha, agacha, agacha Tá armado O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu Viu os caras de vermelho Provavelmente, ó Puta que pariu, mano Como é que esses caras sabem Que eu tô sendo preso, mano? Eu não falei pra ninguém, tio E aí, senhor Vou ficar aqui? E aí, filho? Você conhece aqueles fodidos lá? Você conhece aqueles fodidos lá? Eu nem vi, senhor Nem ninguém atirou Por que que eles vieram aqui Logo onde eu tô com você, caralho? Você tá de brincadeira comigo, meu irmão? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Você viu falando com alguém por aqui? Não, não vi Então pronto Mas ele sabia onde você tava, por acaso? Aí que é estranho Eu não sei nem quem é Dá no pé, filho Dá no pé fazendo favor Dá no pé Dá no pé que tá tendo operação aqui Dá no pé Vambora Dá no pé, porra Meu Deus do céu, velho Ah, caralho Quase que dá muita merda, velho É, os mesmos É Os mesmos foram abatidos ali Eu abati os dois Verão que não, velho Os caras chegam assim Exatamente Eu também não sei como é que é Eu não falei pra ninguém O cara chegou mascarado E como é que eu vou falar? Tu não sou a frente Na hora que eu liberei lá Tem um radinho lá Tu não passou a informação não? Não, não Tem ninguém 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 Passei pra ninguém Pode ir pá, então Ah, e outra coisa aí O meu carro aí Agora é outro Mete o pé Mete o pé O concessionário trocou o carro Vai, vai, vai Vaza 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 Não interessa Vaza, mete o pé Ele é teu nesse carro aqui, né? Vamos beber Então, acho que o concessionário Trocou de novo o carro Sim, sim É, acontece, né? Aí só vai ter que pedir reembolso Do seu dinheiro lá Do carro depois É É o quadragésimo carro Vamos ver se eles trocam, né? Certeza que você não conhece Aqueles vagabundos, né? Eu nem vi Que os caras Entra dentro do baratão aí Que a gente vai conduzir Esse do seu veículo Tranquilo Cara, os caras fizeram Uma contenção gigante ali, velho Olha isso Cercaram a rua Cercaram tudo, velho Vocês não estão vendo Que se eu ficar aqui é pior? Não é melhor tirar o daqui, mano? Aí fecharam tudo Eu fico aqui parado Daqui a pouco Vê um cara desse lado aqui Agachadinho Me resgata, tá ligado? Só falta isso Aí, entra dentro do veículo Do vagabundo aí Entra dentro do veículo dele aí Vambora Ele vai ter que ir atrás, né? Por favor Vou descer ele aqui Vou descer ele aqui agora Por favor, pede pro seu motorista ali Não bater no meu carro novamente Meu Deus do céu, velho Aí Deixa eu entrar aqui Entra aí na porta de trás Coloca ele na porta de trás pra mim Steve, você tem que ir Opa! Me ajuda O Steve, o senhor tem que ir ali Vai lá na frente Vai, entra lá no motorista Steve, ajuda Coloca ele aqui Meu Deus do céu Cara Cuidado com essa carroça aí Não bate não Vambora Vambora, vambora Quantas drogas tinha dentro do veículo dele? Quantas drogas? Tinha oito Ah, ele tá de palhaçada O carro não tá dando uma partida não Aqui, ó Que isso, senhor Oito, senhor Essa festa toda por oito? Vamos fazer um encaminhamento Dei lá pra prisão já Vambora Que isso, senhor Oito? Cuidado aí, senhor Esse negócio aí Brincadeira, mano Oito não Isso é sacanagem, mano Oito é sacanagem, mano Vamos ver o tempo que esses caras vão botar pra mim com oito, mano Brincadeira, velho Ô, senhor Oito, senhor É, oito 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 maconha, hein Que isso, senhor Com oito, senhor Traficante Traficante A gente não dá mais ruim, não, mano Mais oito, senhor Traficante é oito? Que quanto é que esses caras estão vendendo isso aí na rua? Um milhão? Pra andar com oito? Tá dando muito dinheiro, hein, filho Ah, mas calma aí Dá uns quatro, cinco mil É isso que eu tô falando Alguém passou e jogou isso ali dentro É, difícil de acreditar, viu, filho Mas é difícil o que? Se eu não achou nada na minha mão Caralho, não tô acreditando que isso aqui Tudo é por causa de oito, velho Oito id, velho Oito, mano Não, eu quero ver o tempo, mano Pra oito eu quero ver o tempo, velho Caminho errado O cara pegou o caminho errado, ó O cara nem sabe onde que é, mano Meu Deus do céu, velho E policialzinho, hein Que policialzinho, velho Ah, meu Deus do céu, não Oito, cara Aquela festa toda É porque eu não sabia quantos tinha lá dentro, cara É oito? Caralho, velho Por isso que eu tô falando com vocês, mano O carro trocou do nada Agora virou outro carro, velho Vai ficar, já tá doido, mano Como é que eu ia saber que tinha alguma coisa dentro do meu carro, velho Puta casa do caçano, velho Enfim, esse barulho já tava Esse barulho já tava chato, já, velho Tá abrindo a porta aqui, eu vou tirar ele Pesado, hein É Malhando muito Muita massa muscular Só se for de gordura que você vai comer aqui na prisão A tiazinha ainda A tiazinha quando tá com raiva dos vagabundos aí, ó Que é assaltada, tem o celular tomado Ela não vai comer Não, meu irmão Meu irmão, é o seguinte Sua família vai poder vir te visitar aqui, ó Esse aqui vai ser o lugar que vocês vão conversar Entendi, mas Por causa de oito, vai dar tempo disso aí, senhor? Eu acho que na audiência de custódia eu já tô indo embora, não? Não Que isso, senhor? Oito, senhor? Não tem nem advogado pra fazer audiência de custódia aqui, porra Ah, isso aí tá tudo errado, atualmente tá solta Fala, senhor Teve sorte, tá É O governo O governo O governo O advogado aqui pra você Olha essa justiça Conversei Conversei com ele aqui Quantidade de droga e tal Ele falou que você deveria pegar cinco anos, tá É Por conta disso Aí como teve todo o percurso, tudo A gente vai acabar já te liberando Beleza? Só que é o seguinte Seu veículo vai ser apreendido, meu irmão Que isso, por causa de Seu veículo vai ficar retido Durante Uma semana Porque ele tava com drogas ilícitas Coisas ilícitas no geral Esses caras tão chegando perto Daqui a pouco E daqui a uma semana Você poderá tá pagando Trinta mil Pra fazer a retirada do seu veículo Ah, não Ele vai ficar lá Porque ele não vale nem isso Foda A gente prende A justiça solta, né Foda Ah, não sei, senhor Eu comprei o veículo Eu tive que trocar Eu acho que era É um cadete aquilo ali É um cadete É um cadete? Eu vou olhar o valor dele Mas é 10% do valor que você pagou nele Então você pagou trinta mil Vai ser três mil Beleza? Ah, sim, entendi Eu tenho que só verificar o modelo dele Mas ele vai ser retido por uma semana, tá Apreensão dele Ah, tranquilo Beleza? Onde tá saindo aqui? Caralho, no final das contas Eu não fui preso Eu fui Ah, mas soltou corretamente Eu não fiz nada, senhor Não fiz, você tá com drogas ilícitas Não, eu não O carro que é meu Cidadão, a partir de três já contabiliza tráfego Eu não vou falar em nada Já tô solta Ah, tranquilo A gente prende o cara A justiça solta Não tem o que fazer, não É isso aí mesmo Seu policial trouxa Ah, eu vou sair também, mano Tá, mandando sair Vamos sair Eles mexem assim A gente prende E os caras mudam assaltar Ah, acho foda Ah, já bem Que isso aí seria uma injustiça É, você prender um cara desse E virou um advogado Encher a porra do meu saco É isso que eu acho foda Ela tá de pegar A meter a porrada, rapaz Próxima vez que eu pego Acho que isso aí Eu tenho que agradecer o advogado Foda Que um fudido desse Rouba um celular Não fica nem dois dias na cadeia Porque vem advogado Falar que ela é trabalhador Que é pai de família As caras vão me dar Nenhuma carona, mano Oi É irritado Você pegou o RG desse cara aqui? Morra de novo, mano? Eu peguei isso Já, ele já pegou O RG Então já faz Mas por via das dúvidas Já vou pegar de novo Meu Deus do céu, mano Olha bem pra minha cara, filho Não deixa eu te achar Nessa rua aí não, tá? Se eu te achar Vou sentar o cacete Não sei Que legal você fazer Que é isso aí Não precisa de ameaçar não Não tromba comigo na rua não, viu, filho Vou caçar vocês dois, tu merda Vamos, vamos, vai Deixa eu ir nesse carro aí Deixa eu ir nesse carro aí Deixa eu ir nesse carro aí que eu tô sem capacete Deixa eu ir pra cá do caramba então, tio Deixa eu ir embora, tá ligado Vamos embora, né, mano Os caras liberaram nós aí Advogado Advogado soltou nós Ah, o policial ali ficou puto, mano Ah, calma aí Oito, mano Aí tá de sacanagem oito, né, velho Ia ficar perigo com a de oito negocinho, mano Cara, ainda bem que eu enrolei, mano Ainda bem que eu enrolei demais, mano Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quase deu muito ruim mesmo, tá ligado Quase deu muito ruim Então deixa o like, compartilha E se inscreve no canal A gente tá quase chegando sem carro Valeu, falou e fui You are the shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I hate my side of sight When I see you My love Where are you now Where are you now You are my love You are the love